Na reunião da Comissão de Administração, presidida pelo deputado Bessado Progressistas, foram aprovados dois projetos. O primeiro, de autoria do deputado estadual Varton Lacerda, do PT, torna obrigatória a execução do hino do Piauí nos eventos esportivos, logo após a execução do hino nacional brasileiro. O segundo projeto aprovado é de autoria da deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, que cria a Semana Estadual do Uso Consciente da Água. A relatoria dos dois projetos foi do deputado Ziza Carvalho, do PT. As duas matérias seguem agora para a votação em plenário.